Moradores do bairro Alvorada demonstraram uma grande revolta com a falta de recolhimento do lixo que não acontece desde o último domingo. Como a gente pode perceber, o lixo foi reunido aqui no meio de uma das ruas do bairro Alvorada. Nessa situação, o que acontece? Esse lixo estava reunido nas calçadas aqui, inclusive há um comércio que vende comida e em razão do mau cheiro que esse lixo estava trazendo, atrapalhando inclusive esse comércio e moradores aqui dessa região, o lixo foi reunido aqui, inclusive para ver se chama a atenção da empresa para que faça o recolhimento. Estava reunido já para eles pegarem, mas eles não vêm pegar, aí nós jogamos no meio da rua ali para tirar da porta do comércio, porque estava fedendo aqui na porta do churrasquinho. Eles não podiam deixar porque a catinha estava muito gostosa. Aí a gente tirou o rolo do meio da rua ali para ficar mais longe do comércio. A última vez, então, como eu disse, que fizeram o recolhimento do lixo aqui nessa rua no bairro Alvorada foi no último domingo. Hoje já é quinta-feira e, como é possível perceber, o lixo está totalmente no meio da rua. Realmente virou, como um morador enviou para nós um vídeo, virou uma rotatória de lixo aqui, realmente aguardando ser recolhida. Os moradores realmente esperam uma providência o quanto antes. Estão descalos aqui no bairro Alvorada, no bairro Cramuru também. Igual, por exemplo, lá na porta da minha casa eu moro bem aqui do lado do Cramuru, que é o lado Alvorada aqui, emendado aqui com Alvorada. Vocês estão vendo aí a situação que está as ruas aqui do bairro Alvorada, na cidade de Fátima. E no Cramuru também está acontecendo esse tipo de coisa. Outra coisa, igual a gente coloca os lixos na rua, o que acontece? Os cachorros vêm, esparram os lixos e os lixos ficam tudo na rua. Principalmente ali no bairro que eu moro aqui no Cramuru. Então, assim, a gente que é morador sai juntando os lixos, catando os lixos, juntando de novo, colocando nos lugares adequados, mas infelizmente está acontecendo que o caminhão de lixo não está vindo. Agora, eu não sei se é um problema da empreiteira ou se é que também tem um caso com a prefeitura. A gente gostaria que o Falcão tomasse essa providência, que agilizasse o mais rápido possível para dar um conforto melhor para os moradores de Patos de Minas. Becesa recolhe esse lixo, porque nós estamos pagando por isso. Nós estamos pagando os impostos, tudo direitinho. Por que eles não podem tirar esse lixo agora? Eu acho que é uma obrigação deles.